Música E... Placa de 15 segundos, sobe nesse exato momento Aparroge agora Aumenta o giro do motor Aumenta a emoção, aumenta a adrenalina A gente faz de arena cross A vida da vida do Brasil Grrrrrr Gira pra giro, gira pra giro, gira pra giro E causa E a proteção do Wilson já passa Vagado incrível com o Raza Lula, mas aqui apertando, aí devia ter um tempo a matar pressão e já vai acontecer com prova, para a segunda e o Wilson, já vai passar, então o que a gente tá feitando uma lela agora, o Wilson foi na primeira operação, já passaram até o Perossato chegando, vem lá, vem lá, vem lá com a sua bomba, bomba 3,5,5 com o Baza, aí vem o Lula, aí vem o Wilson, no outro, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai ficar com a vitória, por enquanto, tem a 8 de 1,15, para aumentar a temperatura, vai, não vai, não vai, não vai, não vai dar uma cantinha, vai entrar na sessão de costelas, aí vem o David, vem, 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 que eu tô te dando, Dan Wilson vai vencer do melhor estilo de Dan Wilson. Bela vitória, eu acho que o Baza perdeu a chance dele de fazer, A primeira sequência ali, o que foi a chance, né Rafael? É, veio o rim, e aí depois na última ponta, na tiva, ele deu uma ponta escorregada. Comprometeu, mas também foi muito bem o básico, os dois cavalos aí. E é muito importante pelos pontos, né Rafael? Muito, muito. Acho que na pontuação, esses dois pontos que batam nesse quielo, sempre somam sempre com um campeonato tão dinâmico que ela recebeu. E essa estratégia dele de ele ligar por fora, o que você achou? Eu acho que ele se vazou na parede, né, as paredes do Arena, como vocês podem conferir novamente, a pista tá lisinha, perfeita, acabaram de reformar inteirinha, de ajustar a pista inteirinha, tá ótima aderência, né, umidade perfeita, e aí acho que ele se vazou aí na segurança inteirinha na parede. As paredes de todas as curvas, hoje, nessa pista, estão bem altas, né, isso dá uma segurança, talvez, com velocidade maior, devagar, por fora. É interessante a gente ver que o Deal Wilson, por mais que seja um piloto alto, ele anda muito de pé, raramente que tira os pés da pedaleira, até porque ele tem os joelhos muito machucados. E o grande diferencial dele, sem dúvida, são as costelas, a velocidade é impressionante, especialmente quando as costelas comem e ficam destruídas.